Hoje eu vim contar a história do Paulo Que tava tendo alguns problemas na sua vida de casado A esposa reclamava que tava sempre cansada Toda vez que ele queria com ela dar umas namoradas Ele falou, ah é, então vou dar um jeito Amanhã eu quero ver, eu vou pegar ela de jeito Falta do serviço, nem foi trabalhar Teve uma ideia e decidiu então a esposa testar Já que ela quer descansar Então eu quero ver qual é a desculpa que vai dar Ele resolveu a casa toda arrumar Sozinho no lugar dela pra noite poder enhanhar Foi na padaria, buscou pão, logo cedinho Fez café, pôs na mesa e deu pros meninos Ela foi limpar a cozinha e lhe deu logo um grito Vai lá descansar, mulher, que hoje a noite vai ser sinistro Lavou a louça, levou os meninos pra escola Passou no mercado e comprou umas coisas na volta Passou pano na casa toda e limpou o quintal Lavou um montão de roupa e estendeu no varal Buscou os filhos na escola a meio dia Botou o almoço na mesa pro filho e pra filha Passou pano na casa toda, lavou um monte de louça Falou é hoje que a cama quebraca, patroa Paulo fez até a janta, deixou tudo no capricho Ela querendo ajudar ele, ele não deixa comigo Vai descansar, mulher, que a noite eu quero love Hoje vai ser daquele jeito de estralar o chicote Casa toda limpa, tudo mais que organizado Era ainda às sete da noite, tava cedo pros amassos Ele deitou no sofá pra descansar um pouco Até dá umas dez da noite pra começar o pipô Pois, quando eu acordei ele foi no outro dia Cansado que se vazou Coitado do Paulo, mano olha a zica Ele acordou do sofá só no outro dia Só o bagaço cansado dos serviços que tinha feito Nessa hora Paulo viu que a mulher tinha razão mesmo Quando a mulher reclamar pra querer bimbar Tem que deixar mesmo a coitada descansar O Paulo tava duvidando da esposa dele A mulher pronta pro saber que quem dormiu foi ele Cansado que se vazou Quem dormiu foi eu